O Pera Nesta Hora Envie a Tua Palavra E transforma a nossa vida Envie a Tua Palavra E transforma a nossa vida Envie a Tua Palavra E transforma a nossa vida Envie a Tua Palavra E mistra a Tua Graça Tua unção em nossa vida E mistra a Tua Graça Tua unção em nossa vida E mistra a Tua Graça Tua unção em nossa vida Envie a Tua Palavra Envie a Tua Palavra E transforma a Tua Palavra E mistra a Tua Graça Tua unção em nossa vida Envie a Tua Graça Envie a Tua Graça E transforma a Tua Graça Tua Unção em nossa vida Envie a Tua Graça E transforma a Tua Palavra 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 Amém